E esse aqui é o Mímulos. Esse florão é bastante conhecido pelas pessoas, um dos florais mais vendidos. E ele está muito relacionado com os medos conhecidos pelas pessoas, aqueles medos do dia a dia. O Mímulos é um medo mais pontual, digamos assim. A pessoa não sai tanto de si, não é aquele medo tão intenso, mas é um medo que está ali e que prejudica muito a pessoa. É como se fosse um medo mais frio, digamos assim. Mas cada um tem as suas particularidades e cada um prejudica o seu modo. Então o Mímulos é aquele floral para a pessoa. Ela tem medo de dirigir e ela não vai dirigir, não vai dirigir bem, porque ela tem esse medo. A pessoa que tem medo de animais, por exemplo, medo do escuro, medo da morte, medo de pegar alguma doença, de ter alguma doença. Medo de ser assaltado, o medo da pobreza, da escassez, o medo de ficar sem emprego. Sabe esses medos que as pessoas têm de modo geral no dia a dia? O Mímulos é o floral que ajuda para todas essas questões de medo, tá? É um floral que ajuda muito na questão da timidez também. As pessoas que são muito tímidas, que têm medo de falar em público, que têm medo de se expressar, que têm medo da crítica. Esse floral, ele vai ajudar em todas essas situações. É interessante considerar também, né? Quando a gente vai olhar para o Mímulos, as pessoas que são muito sensíveis. Por exemplo, as pessoas que são muito sensíveis ao frio, muito sensíveis ao barulho, sensíveis a conflito. Quando elas percebem isso, elas se encolhem, elas se retraem. Tem algumas características de pessoas que elas crescem no conflito, elas adoram conflito, elas adoram barulho. Esse é um perfil de pessoas, que aí, claro, em desequilíbrio, isso também não vai ser bom. E o Mímulos é o contrário. Ela se retrai, ela é mais sensível e ela não quer estar exposta a essas questões. Então, é uma característica aqui, né? E lembrando sempre que cada caso é um caso e é importante a gente entender de forma profunda sobre cada um, cada floral. Que aí a gente vai conseguir entender o que realmente cada pessoa precisa.